Professor, com essa indefinição toda sobre o edital do TSE, vale a pena eu conciliar o meu estudo com as provas do TRF? Eu sou o Robson, sou o professor aqui do Direção Concursos, mais um vídeo para vocês aqui no canal, para você que está se preparando para as provas, você que está aí no ritmo de estudos, o objetivo é manter o foco, é manter o ritmo, é fazer você ser nomeado ainda em 2024, seja no TSE Unificado, seja em algum dos outros concursos. Meus amigos, vocês sabem, não preciso repetir aqui para vocês as questões em relação ao atraso do edital do TSE. Muitas idas e vindas, praticamente foi abandonada a ideia do concurso Unificado, depois voltou, agora recente nós tínhamos aprovada a resolução que fez a alteração das nomenclaturas dos cargos, enfim, tudo caminha para o edital sair, mas o edital nunca sai, o edital nunca sai. Eu entendo a sua ansiedade, eu entendo a sua preocupação e muitos de vocês têm me perguntado, têm mandado lá para o direção essa dúvida. Se o edital não sai, o edital não sai, tem como eu fazer junto as provas dos TRFs? Nós temos aí dois concursos já de TRF abertos, o TRF2 do Rio de Janeiro Espírito Santo, o TRF3 São Paulo e Mato Grosso do Sul, uma possibilidade grande de abrir aí o TRF6, logo logo, que é o novo Tribunal Regional Federal, com sede em Minas Gerais, então, possivelmente nós teremos logo logo um concurso para o TRF6. E aí fica a dúvida, né? Conciliar ou não conciliar? Veja, qual é a minha interpretação a respeito disso? Sem dúvida nenhuma, antes da gente falar das matérias, tá? Daqui a pouco eu vou te mostrar aí o que o edital do TRF2 cobra, do TRF3, e o que é compatível ou não com as matérias que você estuda por TSE Unificado. Antes disso, eu quero te dar uma opinião bem sincera a respeito do tema conciliar editais. É óbvio, é óbvio que o ideal, se você for pensar no estudo, né? Dentro da política de você estudar para uma prova, o ideal é você manter um concurso só. Óbvio, né? Se você coloca todo o seu foco, toda a sua energia em um concurso só, a sua chance de ser aprovado é maior. Isso é evidência, aí não precisa nem do professor vir aqui gravar um vídeo para te falar. Agora, o que eu acho que a gente não pode desconsiderar, e aí eu levo muito em conta o que aconteceu comigo quando eu estava estudando, é a nossa realidade fática, né? O nosso momento atual. Muitas vezes, o nosso momento não permite ficar esperando a publicação de um edital, né? Nós precisamos trabalhar, nós não podemos ser inocentes, né? Muitos de vocês, talvez a grande maioria de vocês que buscam a carreira pública, vocês querem um salário melhor, vocês querem uma condição melhor de trabalho, vocês querem uma... vocês querem a estabilidade, né? Mas dificilmente algum de vocês lá, quando era criança e estava brincando, brincava lá das profissões, ou talvez nenhum de vocês brincava de tirar título eleitoral, de emitir título eleitor, ninguém é vocacionado a trabalhar no TSE. Não é assim que a coisa funciona, né? Na grande maioria das carreiras públicas, pelo menos, é isso. É claro que a gente desempenha com esmero, com vontade, com dedicação às nossas funções, mas a gente tem que ser honesto, né? Nós estamos trabalhando, nós estamos buscando uma vida melhor para nós, uma vida melhor para os nossos familiares, para as pessoas que estão próximas de nós. Então, gente, quando eu estava estudando, eu tinha essa questão, né? Eu, antes do tribunal, eu era policial civil aqui no estado de São Paulo, a carreira era uma carreira de nível médio, eu era estribão de polícia. Quando eu me formei na faculdade, eu comecei a fazer os concursos que eu tinha oportunidade, tá? É claro, eu fiz vários concursos dentro da área policial, eu fiz vários concursos de tribunal, eu não cheguei a fazer receita federal, eu não cheguei a fazer coisas muito fora, porque aí já fica difícil conciliar. Só que, dentro daquilo que tem alguma familiaridade, se você organizar bem o estudo, você consegue estudar sim, tá? Então, eu acredito que, por mais que o ideal seria fazer um concurso só, focar naquela carreira para fins de que você tenha um melhor resultado, um melhor desempenho, se o edital não sai, você tem que fazer o que está mais ou menos perto e aquilo que tem semelhança, tá? Não dá para você ficar esperando muito, porque ou você não está trabalhando, ou você está num trabalho aí na iniciativa privada que não está te satisfazendo, ou você está, talvez você até já esteja numa carreira pública, que era a situação que eu tinha, mas você precisava, você precisa buscar algo melhor. Então, se você organizar, você consegue sim estudar. É mais difícil estudar para dois editais, para três editais? É claro que é. É claro que é. Você também não pode fazer isso de qualquer jeito, tá? Você tem que fazer isso de maneira organizada. Por quê? Se você faz de qualquer jeito, se você faz de maneira aleatória, aí você esbarra num outro problema. Você não se prepara bem para nenhuma das provas, e aí você não acerta nada, né? Você não consegue nenhuma das carreiras. Então, não é para sair também atirando de maneira desenfreada, né? Você não vai sair por aí pensando em coisas totalmente aleatórias. O que eu estou te propondo é, dentro de coisas semelhantes, você faça a conciliação. Por exemplo, as carreiras do TRF. Primeiro que a carreira do TRF de analista e técnico é a mesma carreira do judiciário eleitoral, né? O judiciário da União tem uma carreira só. TRF, TRT, Tribunal do Trabalho, a Justiça Militar da União e a Justiça Eleitoral pertencem à mesma carreira. A Lei 11.416 regula a carreira de todos esses tribunais. Tá bom? Segundo que, nós vamos ver o edital, muita coisa do que está no edital do TRF2, do TRF3, são perfeitamente possíveis de estarem no edital do TSE. Perfeitamente possíveis. Não seria surpresa alguma se estivessem no edital do TSE Unificado. O maior problema dessas três provas específicas, pensando nos dois TRFs que estão com o edital aberto, são as bancas, tá? A banca do TRF2 é a OCP, a banca do TRF3 é a Carlos Chagas e a banca do TSE é o CESP e SEBRASCO. Então, assim, são três estilos de prova bem diferentes. Então, você precisa tomar um cuidado muito grande por conta dos estilos de prova, tá? O jeito de cobrar. Agora, as matérias em si não é, não seria nenhuma surpresa. Quer ver? Eu peguei os editais de técnico de analista judiciário da área judiciária e analista judiciário da área administrativa e condensei só para mostrar para você, tá? Ah, professor, mas o edital de técnico fala em noções. Tudo bem, é só para a gente ter uma visão panorâmica, tá? Olha só, vou colocar na tela para você o edital, o edital da parte geral de técnico e de analista. O TRF2 e o TRF3 vão cobrar português, vão cobrar matemática e raciocínio lógico, vão cobrar matemática e raciocínio lógico, vão cobrar direitos das pessoas com deficiência, o estatuto e o estatuto da pessoa com deficiência e as normas correlatas. O TRF2 ainda trouxe isso aqui, ó. As regras de sustentabilidade, governança e gestão estratégica, tá? Esse é o edital da parte geral, da parte de conhecimentos gerais da prova. Professor, vai ter português na prova do TSE? Vai. Vai ter português, não tenho dúvida. Vai ter estatuto da pessoa com deficiência na prova do TSE? Vai. Vai ter estatuto da pessoa com deficiência? Não tem como não ter, tá? Até pela característica da justiça eleitoral, ela, no próprio dia a dia, quando você estuda até a resolução 23659, você sabe a importância, o destaque que a justiça eleitoral dá ao atendimento da pessoa com deficiência, as facilidades, a inclusão dentro do processo eleitoral. Então, certeza que isso vai ser cobrado. Matemática e raciocínio lógico é uma incógnita, tá? É uma incógnita que a gente pode ou não ter a cobrança, né? Se tiver, é esperado. Se não tiver, também é. Então, pra mim aqui, a grande incógnita seria em torno da matemática e do raciocínio lógico. Você vê, salvo algum engano da minha parte, não houve cobrança de informática, né? Para os dois TRFs. Pode ter informática no TSE? Claro que pode. Então, essas matérias a gente deixaria na dúvida. Sustentabilidade e governança de ações estratégicas. Acredito que se cair não será nenhuma surpresa, mas também não são conteúdos lá muito extensos, né? Não é nada que você possa, depois que o edital for publicado, você coloca essas matérias em dia. Então, pensando nessa linha conciliatória. Se você estudar português e direito das pessoas com deficiência, você está estudando para as três provas, tá? Muda o jeito de cobrar. Muda o jeito de cobrar. A FCC, por exemplo, na prova de português, salvo aí alguma correção, porque não é a minha área, você tem muito mais cobrança da parte gramatical, né? Você tem muito mais cobrança da parte gramatical do que da parte interpretação. Para a prova do CESP, o provável é que você tenha um destaque maior para a interpretação. Mas a regra da língua portuguesa continua a mesma, né? Então, não altera muita coisa. Sobre o Estatuto da Pessoa com Deficiência, é uma lei, a norma da pessoa com deficiência, não só o Estatuto, a Lei nº 346, como as demais normas que são cobradas em conjunto, elas têm uma característica muito peculiar, porque as leis são conceituais. As normas de pessoa com deficiência são sempre conceituais. Se você pegar o artigo 3º do Estatuto, você vai ver lá o conceito das barreiras. Esse conceito de barreiras é a mesma coisa, ele vale para todas as provas. Então, independente de qual é a banca, no direito das pessoas com deficiência, a cobrança se dá em torno dos conceitos da lei. Dificilmente você consegue, examinador, fazer uma coisa diferente disso. Talvez ele consiga criar lá um caso concreto no atendimento prioritário, por exemplo. Ele até pode inventar uma historinha ali para você, mas no fim a resposta vai estar no Estatuto. Não tem como fugir. Então, penso eu que é o mesmo estudo. O mesmo estudo para FCC, para OCP, para CESP. É o mesmo estudo, você aproveita normalmente. Então, aqui na parte geral, é isso que a gente tem. Agora, na parte específica, mais de uma vez, eu coloquei aqui os três editais juntos. Técnico, analista da área judiciária, analista da área administrativa, para a gente observar. Olha só como vem o edital. O edital vem com civil e processo civil para os dois TRFs. Direito constitucional para os dois TRFs. Direito administrativo e administração geral e pública, é o nome da matéria no TRF 2. Direito administrativo e administração pública no TRF 3. Penal e processo penal nos dois. Até aqui, gente, até esse ponto aqui, eu acredito que é bem provável que a gente esteja falando das mesmas matérias. Como assim, professor? Não, peraí, deixa eu... Vamos lá, vamos pontuar aqui. Na prova do TSE, na prova do TSE, constitucional administrativo, certeza. Constitucional administrativo, certeza. Administração pública, administração geral, para as carreiras da área administrativa, tanto para técnico quanto para analista, perfeitamente possível ser cobrado. Tem nada de mais isso aqui. Civil e processo civil, penal e processo penal, para analista da área judiciária, é certeza. É praticamente certeza. Todas as provas têm. A minha prova teve lá em 2012, quando eu fiz minha prova de analista. Então, não tem por que não ter. Talvez, para a prova de técnico, para a prova de analista da área administrativa, não tenha, por exemplo, direito penal, ou não tenha o edital completo de direito penal. O edital completo. E talvez não tenha. Agora, por exemplo, o processo civil é bem provável que a gente encontre na prova. Por quê? Porque o processo civil é o rito subsidiário que a gente usa no rito eleitoral. Quando, na parte processual eleitoral, quando a gente precisa de algum socorro, vamos dizer assim, é no processo civil que a gente busca. Então, qual é o problema de ser cobrado o processo civil na prova de técnico, já que agora a prova de técnico é língua superior? Qual é o problema de cobrar o processo civil na prova do analista da área administrativa? Talvez cobre mais enxuto, mas vai. A possibilidade da cobrança existe. O mesmo acontece com o processo penal. O processo penal, nós utilizamos também de maneira residual, bem menos que o processo civil. Bem menos que o processo civil. Então, talvez aí, edital menor ou não cobrar. Mas, nas provas de técnico e de analista da área administrativa. Na prova do analista da área judiciária, eu acredito que cobra sim. Tá bom? Agora, essa próxima parte aqui do edital do TRF, aí não vem. Aí, aqui não vem para nós no TSE. Tributário, previdenciário, trabalho e direito ambiental. Essa parte aqui, essa parte aqui, que o TRF2 cobrou, né? Tributário, previdenciário, trabalho e ambiental. O TRF3 cobrou tributário e previdenciário. Essas aqui, com certeza, estarão fora. Por que que estarão fora, professor? Porque isso aqui está no edital do TRF2 e do TRF3, porque é a Justiça Comum da União. Então, você vai ter questão tributária e questão previdenciária para você analisar. Até, para mim, é uma certa surpresa ter noções de direito do trabalho na prova do TRF2. Não vejo razão para isso estar ali. Mas, paciência, né? Está ali, já não tem o que fazer. O que vai entrar aqui no lugar disso aqui na prova da Justiça Eleitoral? Vai entrar o quê? O nosso, claro, o direito eleitoral. O direito eleitoral substitui aqui essa parte na parte específica. O TSE vai perguntar a você de direito eleitoral, obviamente. A última parte ali do edital do TRF2 traz a gestão orçamentária, financeira, gestão de pessoas e gestão de materiais e traz contabilidade pública. Contabilidade pública, acho difícil ter na prova do TSE. Se tiver, seria para a prova de análise da área administrativa. Mas nós temos a análise da especialidade contabilidade. Então, não vejo muito sentido para cobrar contabilidade dos analistas da área administrativa, já que a gente tem carreira própria. A gestão orçamentária financeira de pessoas e de materiais pode vir cobrada na prova de analista da área administrativa, na prova de técnico da área administrativa. Na prova de analista da área judiciária, eu acho bem pouco provável, para não dizer descartado. Na área judiciária, a gente pode praticamente descartar esse tema. Na prova de técnico, na prova de analista, até poderia vir, não seria nenhuma surpresa. Então, diante disso, eu te pergunto. Você teria que acrescentar esse estudo dos direitos tributários e pretenciários, dependendo da prova que você for fazer. E você tem que pensar na prova de direito eleitoral para o TSE. Porque, nessa hora, é que você tem que pensar bem. Por quê? Os editais dos TRFs, essa parte tributária, previdenciária, ambiental e trabalho, que é o que foi cobrado do TRF 2, até não são tão extensos. Até não são tão extensos, né? Por mais que haja cobrança. Agora, civil, processo civil, penal e processo penal dos dois TRFs é bem pesado. É bem pesado, porque é o teu material de trabalho no dia a dia. É o que é o eleitoral para a prova da justiça eleitoral, né? Você, na justiça eleitoral, vai usar direito eleitoral. Lá no TRF, seja na sessão judiciária, seja trabalhando no tribunal, você vai usar penal e processo penal, você vai usar civil e processo civil. Então, são as matérias-chave do concurso. Aí é que você precisa analisar, né? Como é que você vai... Aí entra a organização. Como é que você vai estudar de maneira aprofundada essas cinco matérias? Porque aí você teria que estudar eleitoral também de maneira aprofundada, né? Você tem que pegar penal, processo penal, civil e processo civil e eleitoral de forma bem aprofundada. Sem contar com o condicional e o administrativo, que são conteúdos semelhantes às duas provas, mas são conteúdos pesados também, né? Então, é aí que entra a tua organização. E aí as bancas cobram completamente diferente, né? O CESP você vai ter muito mais doutrina, muito mais jurisprudência, né? Muito mais situações concretas para você analisar do que a FCC, por exemplo. A OCP, não fiz, não trabalhei muito com provas da OCP, tá? As poucas questões que eu vi, se eu tivesse que colocar, assim, uma semelhança, ela está muito mais parecida com a FCC, ao meu modo de ver, do que com o CESP, né? Em termos de estilo de banca, tá? Mas você vai ter que pensar nisso aí. O tempo tem que ser muito bem organizado. Se você precisa estudar para as duas provas, se você não pode esperar, você tem que fazê-lo. Está longe de mim falar para você, escolhe um só e abandone o outro. Por quê? Uma série de coisas pode acontecer com esses editais, tá? Uma série de coisas pode acontecer. E agora nós temos aí, infelizmente, essa situação do Rio Grande do Sul que pode atrasar tudo, né? Já anulou aí o CNU, anulou a data, né? Cancelou a data, anulou, suspendeu o concurso da Caixa, enfim, muita coisa ainda pode acontecer. Então, gente, você tem que pensar de uma maneira mais pragmática, tá? No mundo dos sonhos, no mundo ideal, eu te falaria, escolhe um só. Escolhe um só. Nem TRF2, TRF3 você deveria fazer junto. Você quer um, escolhe um e vai com ele. Mas, a prática, nem sempre a gente consegue ter isso aí. O importante é você pensar em organização, é você tomar a sua decisão. E uma vez tomada, vá com ela, tá? Se você decidiu que você vai tentar conciliar, vá e se organize para conciliar. Por quê? Não adianta você, daqui a pouco, desistir e ficar sempre patinando sem sair do lugar. Pense, é uma decisão que só você pode tomar, eu não posso tomar por você. O que a gente pode, aqui no Direção, é te oferecer ferramentas, tá? Aqui nós temos o curso pelas assinaturas, os diversos tipos de assinatura. Nós temos as videoaulas, temos os PDFs. A vantagem que eu vejo aqui no Direção é que os materiais são o mais enxuto possível, são direcionados, são bem preparados e você ainda pode optar pelas mentorias. Nós temos mentoria tanto de tribunais quanto a mentoria do TSE Unificado. No caso, a do TSE, eu sou o seu mentor, eu trabalho com você nessa mentoria. Então, talvez a mentoria te auxilie nessa missão de organizar o estudo para você ter essa conciliação de maneira satisfatória, tá bom? O importante é você estudar, o importante é você se dedicar dentro daquilo que você pode controlar, tá? Dentro daquilo que você pode controlar. E aí, o esperado é que você consiga a sua aprovação. Você usando as ferramentas corretas, certamente esse objetivo será alcançado. Gostou do vídeo? Se gostou, não esqueça de deixar aqui o seu like, o seu comentário. Não se esqueça de se inscrever no nosso canal, se você ainda não for inscrito. Foi um prazer conversar com você. A gente se vê numa próxima oportunidade. Grande abraço, até mais! A gente se vê numa próxima oportunidade.